Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado. É lá que começa a Boa Mesa de toda a família Piauí. Ah, hoje meu Boa Mesa, eu vim aqui nesse bairro maravilhoso, no Planalto Uruguai. Eu tô aqui nessa região muito bacana de Teresina, onde moram pessoas maravilhosas. Eu vim na casa de uma querida amiga, de uma fã, e além de tudo, ela ainda é funcionária do Carvalho. Ela vai fazer um prato pra gente, que vocês vão já conhecer e saber que prato é esse. Eu tô na casa da minha amiga Márcia Silva. E aí, Márcinha, tudo bom, querida? Tudo, e você, como vai? Ah, tudo bem. É uma alegria você me receber aqui na sua casa, você que assiste o programa todos os sábados, você que vibra com Boa Mesa, porque você trabalha no Carvalho com a nossa querida amiga Vã e com o Reginaldo. Mandar um beijinho pra eles? Pra mim. Um beijinho pra eles. O que você vai fazer pro meu telespectador? Eu vou fazer pro seu telespectador o verdadeiro feijão topeiro. O verdadeiro feijão topeiro, ele é feito, sabe por quê? Com cuscuz, olha. E o cuscuz tá aqui, né? Sim, o Carvalho. E ela já preparou bem aqui, olha, tá bem aqui, mas você, a partir de agora, você vai conhecer o verdadeiro feijão topeiro. A partir de agora, olha aí, anote os ingredientes para você ver como é gostoso fazer esse feijão topeiro. E não é difícil não, olha aí. Qual é o primeiro passo, dona Márcia? O primeiro passo, eu vou usar a margarina. É pá, margarina do Carvalho, olha aí. Margarina do Carvalho. Olha aqui, do Carvalho, vamos lá, vamos lá. Vou usar a margarina. Eita! Olha a margarina. Eu adoro quando fica assim, sabia a panela? Fique, né? Ah, eu acho maravilhoso. Porque a panela tem que estar bem quente, né? Bem quente, bem quente, bem quente. Porque aqui a gente vai aquecer agora a calabresa. A calabresa, a calabresa. A calabresa que você já viu aí, você vai anotando tudinho. Aí a Márcia vai colocando aqui e a gente vai começando a fazer os passo a passo. Aí em seguida a gente vai colocar o bacon, né? O bacon, vai ter bacon. O bacon é o mais gostoso. Só que vai dar aquele saborzinho que todo mundo adora. Adora, adora mesmo. O alho. Mas tem que ter alho, né? Comida. Tem que ter alho. Também alho. Você tá vendo o cheirinho aí? Ah, tá uma delícia. Olha só. Hum, vou passar bem hoje aqui na casa da Márcia. Olha só, Mariana. Olha aí que delícia, Márcia. Hum. Agora a gente vai colocar a cebola. Cebola. Ah, mas comida sem cebola não dá, né? Não dá. Tudo tem que ter cebola. Eu acho. Agora, se você quiser também que eu vá na sua casa, é muito fácil. É só você entrar em contato com a minha produção que eu vou com o maior carinho. Na cozinha da Márcia, você tá aqui, tá todo mundo aqui. É tão legal, é tão gostoso, vale a pena. Faça a mesma coisa. Vamos lá? Agora nós vamos aqui. Colocar o pimentão. O pimentão. Tem que ter pimentão. Tem que ter pimentão. Tem que ter o pimentãozinho. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou pegando aqui pra ir ajudando a massa aqui. Né? Olha como já tá ficando com outra cara, Mariana. Tá ficando bonito, né? Olha que legal, né? Que bacana demais. Olha que lindo, Mariana, tá ficando. Agora a gente vai colocar a pimentinha de cheiro. Não pode faltar. Não. Essa aí não pode faltar. Tem que ter, né? Tem que ter a pimentinha de cheiro faz parte, né? Agora a gente vai pro feijão, viu, Mariana? Ai, esse feijão vai entrar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o feijão. Ele tá aqui. Como é que ele tá aqui? Ele já tá cozido. Isso aqui é o feijão verde. Ele já tá cozido, olha aqui. Hummm. Hummm. Ai, quer dizer, agora você vai misturar. Ah, não tem que mudar errado isso aí, Mariana. Vou misturar. Mariana, pelo amor de Deus, você vai me matar hoje, sabia? Ó, feijão. Misturar o feijão, né, Mariana? Eu vou ter que correr mais quilômetros, viu? Olha que lindo, Mariana. Aquilo que eu falei pra você, né? As pessoas acham que o feijão dropeiro é feito de farinha. E com o cuscuz ele fica mais... Não, e eu tô vendo aí que você tá... É bem generoso, você botou muito feijão. Então nós vamos deixar mais um pouquinho daquela geradinha. Vamos deixar mais uns 3, 4 minutinhos aí. Vamos deixar. Vamos lá. Olha aí. Bem, já está refogado aqui o feijão topeiro com a linguiça, né? Com o bacon, né? Com todas as verdurinhas que ela colocou. Aí aqui já tá pronto, olha aqui. Aqui ela já colocou aqui o cuscuz, né? Do cavalo. Do cavalo, do cavalo. E agora a gente vai começar a montar o prato, não é isso? Então vambora lá. Agora a gente vai pegar aqui, Mariana. Sei, vambora. Ah, você vai me ajudar. Eu vou lhe ajudando aqui. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Tirar tudinho aqui, né? Porque tem muita gente... A clientela tá grande aí pra comer. Isso, a gente vai misturar o cuscuz com todos os ingredientes. Eita, que lindo. Que é pra formalizar o feijão tropeiro, né? Agora a massa é isso aqui, dá uma sustância, viu? Nossa senhora. Isso aqui levanta de fundo, viu? O cheiro verde, né? É. Que é aquilo que pode mexer, Mariana. Ah, é tudo mexido? Tudo mexido. Ah, e aqui é mexendo. Olha que bonito. Eu pensava que a gente ia... Ah, e aqui vai botando... Olha como fica bonito mesmo. Tá pronto? Tá pronto. Olha aqui, tá prontinho. Prontinho. Ah, olha aqui. Aqui tá pronto, ó. Tá legal? Viu como nada de vidro, falei? Não é difícil. Agora nós vamos pra melhor parte. Eu vou lá pra mesa da Márcia aqui, pra mesa pra gente degustar. Vamos pra lá? Opa, vamos lá. Bem, nós estamos aqui na sala da Márcia. Ela já preparou aqui esse prato. Eu sei que tá muito gostoso, não é, Márcia? Tá sim. E eu quero agora que você vai preparar aqui e levar a melhor parte. É o maior prazer, me servir. Olha aí, olha aí, olha aí. É uma honra lhe servir, viu, Mariana? Eu quero agradecer a você pelo carinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Senão eu vou ter que correr mais. Eu que lhe agradeço por você estar aqui na minha casa. Ah, eu tô muito feliz. Muito feliz de você estar por aqui. Eu quero agradecer a você. Não é todo dia que a gente recebe o Mariano Marques na casa da gente, viu? Olha. Tô tendo esse privilégio hoje, então. Eu quero agradecer. É motivo de agradecimento a Deus. Eu quero agradecer a você pelo carinho, pela amizade, viu? E dizer que eu sei que esse quadro é um quadro que a gente chega na casa das pessoas que querem bem a gente. Como eu já fui em casa de muitas pessoas e ainda vou continuar indo, né? É muito legal. E a gente sempre faz esse diferencialzinho, levando uma dica. Todo mundo faz uma comidinha diferente. Diferente. Todo mundo tem o seu segredinho. Então, por isso que existe o Boa Mesa. E o Boa Mesa é esse grande sucesso. O Boa Mesa do Carvalho, né? É esse grande sucesso. E eu só vou, só tenho que agradecer, mas eu vou agora deixar de conversa e vou para a melhor parte. Vamos lá? A vontade, vamos lá. Gostou? Está provado? Está falando. Massa. Mais uma vez, obrigado. Uma hora fazer assim? Esse foi o Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado. Tem sempre um pertinho de você. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.